O estado do Rio, que foi final da Copa do Mundo, que sediará as Olimpíadas em 2016. Nada melhor que ter como seu destino esse congresso aqui na nossa cidade e no nosso estado. A cidade do Rio de Janeiro e o seu entorno tem características que poucos países no mundo têm. Cidade do Rio com a região de Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, com um charme tremendo na sua serra. Com o mar da Costa Verde, com o Angra dos Reis, com as suas ilhas. Paraty, que é um destino extraordinário. Então o entorno da cidade do Rio também é muito bonito e muito acolhedor. Eu tenho certeza que todo congressista vai se sentir muito feliz de estar participando no congresso aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.